E agora é hora da nossa série especial sobre os 100 anos do samba. Hoje é dia de se emocionar com a turma do Estácio e ver como o samba carioca ganhou o país nas ondas do rádio. Um grupo de caras incríveis, que nasce na mesma época, vive no mesmo lugar e cria junto algo que fica na história. De tempos em tempos, acontece no mundo. Alguns exemplos. Os sábios da filosofia na Grécia. O inesquecível quarteto do rock na Inglaterra. Os gênios italianos da arte. A Renascença. Renascença. Aqui no Rio de Janeiro, esse movimento tem características um pouco diferentes. Tem bandeiro, cavaco, tamborim. Estamos falando de samba. Artigo nacional. Então vamos voltar um pouco no tempo. A época, a década de 30. O lugar, o Estácio de Sá, foi naquela época que por essas ruas, um grupo se juntou e mudou a história da música brasileira. Donga, João da Baiana, Ismael Silva, Bid, Marçal e tantos outros. A turma do Estácio fez uma revolução. Inventou um novo ritmo e fundou uma nova escola. A cidade comprou o barulho e o samba se espalhou. Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz, Matriz e a Vila. Que não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz, Matriz e a Vila. Noel Rosa, talvez o fenômeno mais avassalador da música brasileira. Dono de uma vida curta, de um repertório vasto. Morreu aos 26 anos de idade. Deixou quase 500 músicas. O segredo desse feitiço? Pode-se dizer que além do imenso talento, Noel Rosa deu a sorte de ser vizinho de uma generosa fonte de inspiração. Noel atravessava a rua 8 de dezembro e ficava lá em Mangueira. Seu caso dizia para o monarco, ele ficava aqui magrinho, sabando com a gente aqui, depois que ia embora. Ele adorava o cartola, ele gostava daquela linhagem, daquela linha. A essa altura ele já tinha tudo. Ritmo, melodia, inspiração. O samba estava mais que pronto. Mas ainda faltava alguma coisa. Faltava um jeito de chegar a muita gente, em muitos lugares e ao mesmo tempo. Foi aí que ondas quase estáticas começaram a se agitar. Viraram um maremoto. Começava a era de ouro do rádio brasileiro. Comprei um rádio muito bom, a prestação. Levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego para jantar, logo ponho o rádio para tocar. E a vizinhança, pouco a pouco, vai chegando. E vai se aglomerando com o varela no portão. Mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música ou não ter coração Eles acharam na escola de samba um motivo bonito de se inspirar e que ia para o rádio fazer um sucesso danado. Mas tanto sucesso, claro, tinha um preço. Amigo, quanto é que custa um samba? O cantor queria um samba. Aí ele ia num desses compositores. O Francisco Alves fazia muito e fazia uma parceria. E ele sendo parceiro ele dava umas vantagens para o cara. Ele dava favor. Às vezes ele não comprava. Ele dava um... Mas adianta. Ele dava um calabouco aqui. Foi outro tempo, né? Que coisa incrível, né? Embaixo daquela jaqueira Que fica lá do alto, majestosa De onde se avista a turma da mangueira Quando se engalana com suas pastoras formosas Foi lá quem é que diz que o nosso amor nasceu Na tarde daquele memorável samba Eu me lembro Depois de nascer na Praça Onze, crescer no Estácio e se espalhar pelas ondas do rádio O que foi que aconteceu com o samba? A gente te conta sexta-feira que vem? Perde não, hein? Quando nós saímos do norte Foi pra no mundo mostrar Como canta aqui nesta terra Um bando de sangarás Uma madama pra fazer economia Comprou a perfumaria Num tuchu que ela encontrou Saiu pra rua perfumada em todo canto Aí o perfume perdeu tanto que a...